Bom, guys, estou aí, Joe, aqui no cs.fail, com 1.389 dólares, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dá pra pegar mais uma. Mano, a gente tem 7 skins de 200 dólares pra fazer alguma coisa. Tá, eu vou jogar essa faca até 3x, mano. 5, uff, filha da... Mais 200 até 3x. Péssima hora pra entrar, acabou de vir um muito alto. Pois é, velho, pode ser, pode ser que agora não seja tão boa a hora. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, já tamo com 1.587. Legal! A cada crash é um mini infarto, irmão. Vamos lá, mais 200, a gente já aprofitou 600, uma vez que bateu o 3x, já pagou as 3 apostas que a gente fez. Então, vamos torcer pra bater aqui de novo, mais que 3, né? 1, 2, 3... 3! Padrão, papito, já tamo com 2.000 dólares. Vamos esquipar uma rodada. A gente não vai nessa. Caralho, eu acho que eu deveria ter entrado, na real. Ainda bem que eu não entrei, velho. Esquipei um red e vou entrar agora até 3. Vamos... 1.9. Ai! 1, 2... Caralho! 3 rodadas que não passou de 2, hein? Mais uma, 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 mais uma. 1, 2, 3, 4... Aí! Tá lá, tá lá! Maravilha! Mano, eu comprei de volta a minha Butterfly Emerald, correto? Eu comprei de volta do Boltz, o Boltz deve mandar essa semana agora. Então, talvez pegar essa Red Maze pra combinar com ela, seja a good, né? Aí, eu já pego ela, ó. Já coloco aqui pra enviar, ó. Send. Maravilha! A gente começou com 1.300 e saímos com 1.600, é isso? A gente procurou um pouquinho. Tá legal, tá legal. Guys, quem quiser depositar aqui no CS Fail, deposita usando o Secret Code Saulo, S-A-U-L-L-O, e o Referral Code Saulo também, S-A-U-L-L-L-O. Você ganha um total de 40% de bônus no depósito. Se você quiser ter mais bônus ainda, assim como eu tenho, eu tenho aqui, ó, total de 55%, é só colocar Fail no seu nome da Steam, e aí você começa a ganhar os bônus, ó. Deixa eu tirar minha Facecam pra vocês conseguirem ver, ó. Um dia com o nome, tem que completar as 24 horas, você ganha 10%. Uma semana, 11%. Duas semanas, 12%. Três semanas, 13%. Quatro semanas, 14%. Cinco semanas, 15%. Eu já tô há 90 dias, ou seja, três meses com o nome. Safe do, safe do, safe a mais em cada depósito. E aí, mano, eu ganhei algumas paradinhas aqui, ó. Algumas dão várias. O que será que essas coisas dá? Caralho, dá skin mesmo, dá skin. Vamos ver o que eu vou ganhar aqui. 60 centavos. Eu tenho caixa pra caralho, mané. Em 66 dias reset, eu acho que eu já tava num nível mais pica. Mas eu não peguei. Caralho, tem muito nível. A última caixa deve ser a mais boladona. Caralho! É 90% de chance de ganhar essa merda. E 10% de ganhar essas skins pica. Na última caixa. Caralho! Caralho! Transcrição e Legendas por Query